A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A RICULAR A RICULAR Não, 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 não. Tudo bem! Eu, eu, eu! Eu, 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 eu estou de saída para você. Ok, bom dia! Eu vejo aqui, eu vejo aqui. Eu vejo aqui novos. E aí, como vocês viram? E aí, vamos! 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 Vamos!